O senhor? Alberto Mascarenha. O senhor é? Especialista em xadrez. Um xadregista, se confere. Ex-xadrista. 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 Difícil, né? Não, é porque eu não tenho sal da boca, então pra mim é tudo mais complicado, doutor. Doutor? Tiago. Doutor Tiago. O senhor é? Meteorologista. Meteorologista. Como é a teleprofissão mais sem credibilidade do mundo? É... boa. Você sempre acerta nas suas previsões? Digamos que 99%. Por que então não vai pra Globo e ajuda a gente? Seu Roberto Coen. Tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Maravilhoso. Vai ficar melhor. E respostas boas? Sim, claro. Festa é a solução, não é problema. E respostas prontas? Não sempre. Essa foi? Sempre. Agora foi de novo. O senhor é cerimonialista? Isso. Se na hora do sim, o noivo fala aham, pega mal? Depende. Se ele fala sempre aham, isso é o DNA dele. Mas aí a pessoa não vai ter interesse em casar com a pessoa que só fala aham. Se ela sempre ouviu aham dele, é o que ela vai querer ouvir aham. E se ela nunca falou aham e tá falando só naquela hora? Aí ele vai dizer, por que você falou aham hoje se você sempre falou sim? Eles vão discutir no meio do casamento e a sua festa, então deu certo. Aí é verdade, é verdade. Mas aí não foi por culpa minha. Ah não? Não. Pode avisar o noivo que não é pra falar aham? É verdade. Agora eu vou perguntar, você fala aham ou fala sim? É uma pergunta que sempre deve ser feita aos noivos. Três horas se passaram e a noiva não chegou, é atraso ou W.O.? Ah, é W.O. Senhor? Emílio, Emílio Rodrigues. O senhor é? Eu sou barista. O senhor é barista, o que quer dizer barista? Barista é o especialista na arte de fazer e servir um bom café. O senhor é um estagiário? Não. Doutor? Doutor não, Cláudio Pedalino. O senhor é? Paisagista. O senhor trabalha há quanto tempo? Trinta anos pelo menos. Trinta anos olhando para as paisagens. Maravilhoso, tu vê, eu sou um privilegiado. O auge da sua profissão de paisagista é ver seu trabalho de uma proteção de tela do Windows? Comente. Quem sabe, né? Seria bom. Já entendi como você é hoje. Já entendi isso. Uma questão que me atormenta há anos. Por que grama pinica? É, porque você sentou de bunda de fora, talvez. Eu estava dando descalço, o senhor. Pinica é meu pé, não tinha nada para... Ah, não é possível. Pinica mais a bunda. O senhor já sentou com a sua bunda no meio da grama? Com certeza, claro. É o que o senhor faz para os clientes que estão saindo para almoçar? O senhor dá seu planograma com a bunda de fora? É isso? Não, na casa de cliente eu não faço, não. Bunda de cliente o senhor não faz? O senhor não poda a bunda de cliente pedir, por exemplo? Não, bunda de cliente não. Eu respeito a bunda dos clientes. Mas se a gente pedir, por favor, com um jeitinho, para o senhor podar a minha bunda? Não tem como. A minha mata, o matagal. Vim com um facão e tirar todo o empecilho que tem ali para que a gente possa ter uma noite prazerosa de quinta-feira. Não rola. Não rola. Depende, né? Depende da bunda, com certeza. Então não é meu caso. Rolar uma paradinha, quem sabe. Entendi. O senhor está assim o tempo inteiro. Acho que hoje é o meu dia de sorte. Seu trabalho foi a primeira vítima da automatização do trabalho? Comente. Não. Tomação do trabalho é a coisa mais natural, né? Eu entendi. A mais tomação do trabalho. O senhor falou o quê? A automatização do trabalho. Sim. E quando o senhor for trocar o computador, jogando contra outro computador, o senhor vai ficar feliz? Olha, eles melhoraram muito, sabe? Os computadores? Com certeza. Mas o senhor ganha quando o senhor joga? Não. Eu, nos níveis mais baixos, eu consigo ganhar. Não, não precisa, minha vida. Eu não quero pegar no teu ponto fraco. Mas é muito difícil. O Deep Blue passou o rodo no Casparobi. Eu sei, pô. Eu gostei da quinta série. Até hoje o Casparobi chora essa derrota, né? Eu sei, cara. E ele é disso, né? Eu amo o gás. Exatamente. E a galera. Você que tem no churrasco da galera, eu nunca mais fui. Gasparobi, Blit Blue. Exatamente. Deep Blue. Deep Blue. Deep Blue. Deep Blue. Tem essa fama do meteorologista? Que ele fala um negócio e aí erra, mas é até não sei o que, aí faz sol. Sim, sim. Tem. Mas hoje em dia as previsões acertam mais de 80% das vezes. Era 99, mudou do nada, baixou até quantos porcento? Menino, baixou só nesse programa. 99% é as minhas previsões. Ah, porque o senhor também abre o seu tarô. Não, tarô não. A previsão do tempo foi só uma desculpa inventada para o William Bonner levantar da cadeira e alongar um pouco as suas pernas. Acredito que sim. Tem que perguntar para ele. Criticão do Minha Família Marim, não as minhas empresas. Por que que um pai de Washington usa óculos escuros mesmo quando está nublado? Comente. Eu acho que porque ele não gosta de ver as olheiras dele, né? A resposta é maconha. E se o noivo não aparece, você configura bolo de casamento? Comente. Olha, eu já fiz festa que o noivo não apareceu e a gente fez a festa. O senhor casou com a noiva? Não, não, não. Mas ela se divertiu mesmo assim. O senhor está amando um retalhinazinho, tá não? Juro que não. É alegria mesmo? É alegria mesmo. Não tem problemas na vida pessoal que te impedem de uma festa e falar, mas se foder eu quero ir para casa. É uma benção, não é uma benção trabalhar com festa. Se tiver problema pessoal... Eu quero falar com esse coraçãozinho aqui que não está real comigo, não. O que que houve, hein? Deprê? Não, não. Festa é uma coisa muito boa. E se o cara te paga 50% da festa e não dá o restante, você estraga e fala, vai foda-se e quebra as coisas. Não, porque eu não faço a festa sem receber os restantes 50%. Ah, assim que eu gosto. Você bebe café, você tira o café da vaca, como é que você faz? Hoje tem máquinas que fazem isso. Então o senhor perdeu o seu emprego. É quase isso. A profissão barista é tão fascinante quanto parece? Sim, é uma profissão bastante interessante. Tem muita gente se envolvendo no Brasil, como é um país que produz muito café. Essa profissão está crescendo muito no Brasil. Quantas vezes o senhor já foi contratado para disfarçar um prédio feio? Puta, cara. Muitas vezes. Puta. Muitas vezes. Esse é o seu trabalho. Um arquiteto e um engenheiro não fez uma coisa corretamente. O senhor vai lá e põe uma samambaia e disfarça aquela portaria toda de solejo verde. Não, eu crio uma paisagem nova para que as pessoas curtam aquilo. E... Nos primeiros cinco minutos, tá bonito, entrou. É uma merda. É isso, senhor? É, mas foda-se depois. O senhor começou mais coisinha assim. Eu fiz o melhor meu. É, com certeza, senhor. São dos meus. São dos meus. Vamos fumar um. Vamos fumar um dia. Tá bem. Fechado. Isso é maravilhoso. O senhor parece aquele Steve Martin, conhece? Puta, tipo, é todo mundo. Para de me xingar, é daqui da vez hoje. Que isso? Parou. Todo mundo fala isso. Com um pouquinho de Nelson Rubens e um Luciano Huck passou pela frente. E deixou só uma semente. Mas se um computador já faz o melhor, por que eu devo aprender a jogar xadrez? Comente. Me abrace. Tira minha roupa e me lembra que eu odeio. Porque ele desenvolve a cognição em qualquer idade. Ele desenvolve raciocínio, tomada de decisão sobre pressão. Vale para uma criança, como para um ancião, como um adulto. Não se diz a palavra ancião. Qualquer idade. Se diz a palavra melhor idade. Qualquer idade. O xadrez, ele é ótima ferramenta de desenvolvimento cognitivo, né? Enfim. Então, você praticando xadrez, você vai desenvolver competências humanas que vão te ajudar em várias ações da sua vida. Planejamento, tomar decisão, enfrentar o inesperado. Aliás, quando o senhor fala, tem 50% de chance de chover. Que faculdade eu preciso fazer para falar 50%? Se qualquer pessoa sabe que 50 sim, 59 a metade é normal, é mesmo. A matemática. As matérias necessárias são cálculo e física para colocar o dedo para cima e saber se vai chover. Saber as equações matemáticas que englobam o modelo que faça a previsão do tempo. O senhor gosta do Faustão? Gosto. Faria dança dos famosos? Não, eu não sei dançar. Sabe sim, eu vou mostrar aqui agora. Levanta aqui. Vem cá. Olha aqui, ó. Que delícia. Olha ele. Olha como a gente se diverte. Viu? Doutor, por favor, aqui não é espaço para isso. Vamos brincar de nuvem? Vamos. Tu fica nuvem. Não, eu já sou casado. Ah sim, uma brincadeira. Uma brincadeira entre amigos, um divertimento, conhecer o corpo do outro, brincar, massagear, passar na cara, fazer um senão maneiro, não tem como? Não, não. Chuva dourada, comente. Chuva dourada? Qual curso que é preciso fazer para o senhor trabalhar como barista? Um curso de barista. É mesmo? Que doideira. Um barista iniciante é um café com leite? Não. Seu Caio de Boca no buquê é um bouquet? Tô entendendo, mas eu tenho meia hora. Então me corrija se eu estiver errada. O tabuleiro do xadrez é Corsin Cornão. Corsin Cornão. Café feito com pó colombiano fica mais forte? Se o pó for branco, sim. O senhor cheira, senhor barista? Eu sou que é um homem chique. Um homem que tá com essa camisa podre, incrível, com esse relógio. Gostou? Incrível. Bacana. Eu já sei que o senhor me odeia, não tem problema não. Eu vou continuar aqui. Não tem problema, eu tô acostumada. Eu tô acostumada. Não tem aí pra ver nada. Uma pessoa chega e fala, quero chafariz e doente de jardim. O senhor põe tranquilamente o mesmo café do seu trabalho, o seu finesse? Não, não ponho nem fudendo, cara. O senhor começou... Não, talvez fudendo, talvez vá. Você tá cingadinho, você é uma delicia, sabia, queridão? Que delícia esse brother. Chuva de piroca você planta bananeira? Ainda bem que não existe chuva de piroca. Não existe? Não. Amor, vá na minha casa. É só... É uma loucura. O senhor nunca foi nas festas de Adriano, o imperador? É maravilhoso. Bati com um talão de cheque na cabeça de um brother e ele veio a falecer. Foi um cheque mate? Depende, né? Se o rei não tiver defesa, é cheque mate mesmo. Ó, você pode defender o cheque mate capturando a peça atacante, colocando alguém na frente... Gostando? Tô gostando. Tá se divertindo? Muito. Está chovendo agora, senhor? Aqui no Rio, não. Então o senhor poderia parar de cuspir? Sacanagem, deve ser. Qual profissional você indicaria para organizar a minha cerimônia de reconstituição de imi? Alguém que participou realmente disso, né? Da corrosão? Alguma noiva já... Já se cagou, vamos usar o termo, num casamento? Entrou, tava coisa, você falou, volta, querida, que tá na hora de... Não, mas já se urinou. Se urinou. E como o senhor diferenciou se era urina? É urina. Acabei de perguntar que é urina mesmo. Felizmente o vestido era bastante farto e deu pra disfarçar um pouco. Na festa do meu casamento, após a recepção, Guilherme Arantes fez um show de duas horas, cantando seus principais sucessos com Planeta Água e Meu Mundo Nada Mais. Quem convidou ele? Olha, foi o inimigo da noiva. Não analisam chuvas e chucas? Você sabe o que é chuca? Sim. Sim, não sei. Eu sei como é que é isso. O senhor estudou pra caralho, fez 12 mil faculdades, chega aqui, tem o demônio de fazer umas perguntas. Eu entendo como é que é isso. Tem um rei. Vamos jogar com as peças? Porque eu sou jogadora. Eu sou chadrezista. O rei você não pode entregar. Você não pode. Porque você perde. O rei é insubstituível. Aham. O que é o chadrezista? A rainha é substituível! O Mundo das Mulheres chega! Não, a rainha é a mais poderosa. A rainha é a mais poderosa. A rainha é a mais poderosa. A rainha é a peça mais poderosa do rei de chadrez. Por que eu tô cansada de chadrezistas virem aqui humilhar meus rainhos? Não, não briga comigo. O rei só pode andar uma casa. A rainha pode andar quantas casas ela quiser. Lava, limpa, faz e o homem faz. Anda pra cá, anda pra lá. Que coisa. É uma crítica. É uma grande crítica social. O xadrez é uma verdade. É, na verdade, uma grande suruba intelectual onde todo mundo come todo mundo. Menos jogadores ficam só olhando com eles. Capturam. Comem! Não, capturam. O senhor tem que desenvolver sua sexualidade do senhor. Não, capturam. Põe esse peão pra fora e balança ele. Não, não. Aí tu bota o bicho pra fora. O bicho? Pra fora da cadeia. Que dia! Você põe o bicho pra fora ou pra dentro da cadeia? O senhor, esse programa é assistido por crianças. Você põe um bicho pra fora? Vamos fazer uma divulgação do seu trabalho? Agora, sério? Sem coisa. Então, vamos lá. Pode começar. Não, é do seu trabalho. O que o senhor gostaria que eu tivesse perguntado pro senhor? Que eu não perguntei. Por que que os furacões têm nomes femininos? Senhor, por que que os furacões têm nomes femininos? O café mais caro do mundo vem das fezes de um animal asiático. Se eu comer mais fibras, posso fazer um brownie? Pode sim. O café é feito por uma silveta chamada Copiloá, que é o café mais caro no mundo. No Brasil, a gente tem uma versão que é o café do Jacu também. Que é um café que passa... Que vem da onde? Vem de que território? Vem da cloaca do animal. Você tira um café do cu de um animal e oferece a nós, me cobrando R$ 7,50 pra comer... É. Você não come ovo? Vem do mesmo lugar. Não, eu sou vegana. Ah, é verdade. O Cravo e a Rosa, um paisagista, poderia ter resolvido essa disputa antes que as coisas chegassem às vias de fato? Talvez. Vamos assim até o final no talvez e no coisa? Vai ser assim no seu encontro, senhor? Ou vai ser um encontro de amor? Grandes amigos vão passar o Natal juntos? Pois é. Vai ser assim. Ele tá mexendo comigo. Ele quer. Ele quer coisa.